E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Transporte Fever 2, e essa aqui é a primeira ida desse trem para Ouro Preto e já está tendo algumas mudanças legais. Para começar, ele está indo lotado, não esperava que isso aconteça. E vendo aqui, nós precisamos de mais carroças em Ouro Preto, vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver, e depois balancear melhor essa linha de passageiros e começar a cuidar das cargas. Bom, para começar, vamos dar uma olhada aqui, tem 27 e já tem aqui 11 esperando. E aqui, 14 na linha 8 que vem para cá, a gente precisa melhorar as duas pistas, vamos vir aqui na linha 7 e vamos duplicar os veículos das duas pistas. Aqui, aqui a gente vem na linha 8 e vamos duplicar também. Gerenciamento de veículos, seleciona todos e duplica. Vamos esperar eles se gerenciarem. Agora um detalhe, eu tenho uma opção que apareceu um trem novo. Ah, antes disso, eu quero mostrar um detalhe para vocês que eu não mostrei até agora, encontrei depois que estava jogando e achei sensacional. Olha só que esse mapa tem, ele tem cachoeiras, ou pelo menos alguma simulação delas, olha, eu achei sensacional isso. É uma coisa que eu não esperava encontrar. Por mais que olhando aqui, eu acho que tem uma inconsistência, porque... Ah, é verdade, olha, é como se aqui fosse a nascente, porque aqui a cachoeira está indo para lá e aqui a cachoeira está vindo para cá, olha. Mas olha que detalhe legal, ficou muito bem feito, queria passar alguma linha em volta desse daqui. Quem sabe no futuro. Vamos voltar no foco. Foco é, eu tenho um trem novo que eu posso utilizar. Finalmente lançou aquele trem, esse daqui eu acho lindo pra caramba também, né? A The General. Que é praticamente o dobro dessa daqui, né? Olha, tem 130 de potência, um pouquinho a menos, e pega mais velocidade. Só que eu acho que não é hora de utilizar ela ainda, hein? Quando eu aumentar os trens de carga, com certeza é essa que eu vou utilizar. E com as melhorias desses trens, agora eu posso começar a pensar em talvez vencer a Serra do Mar, hein? Mas calma, foco, foco. Ó, é o seguinte, vamos duplicar o trem de passageiros, porque isso daqui com certeza a gente precisa. Vamos vir aqui, ó. Gerenciamento de veículo, selecionar você, eu quero duplicar. Consigo fazer isso? Dinheiro suficiente, tudo bem, já era esperado. Vamos pegar mais, até porque vai ter mais investimentos também. Gerenciamento de veículo, agora a gente duplica você. Esse trem tá caro assim? Não tem que custar um trem desse. Caramba! Pausa tudo, porque agora eu tô ficando preocupado. Você custa dois e alguma coisa, mas... Nossa, quatro cada vagão desse? Que absurdo! Tá bom, então tá certo mesmo. Caramba, eu não queria pegar tanto dinheiro emprestado não, mas... Mas vai ser recompensado, né? Vai gerar lucro essa brincadeira, pelo menos essa ideia, né? Vamos lá, então. Você, linha 3, gerenciamento de veículo, seleciona, duplica. Nossa, aí foi uma fortuna mesmo. Mas pelo menos aqui, ó... Trim de carga tá legal, trem de passageiros não tava legal porque parou aqui agora, né? E parou aqui agora e não me deu lucro não. É... Detalhes, finanças... Não sei, tô preocupado. Tô preocupado, mas a gente vai investir na carga agora, né? Então a gente vai dar uma melhorada. E isso daqui vai se melhorar também, o transporte de passageiros. Vamos cuidar das cargas, então. Por enquanto, essa fábrica não tá dando o máximo dela. A gente tá dando conta de transportar tudo aqui com dois trens de carga levando pra lá. A carga desse lado tá bem transportada? Bom, pelo visto tá... Tá sobrando um pouco aqui, mas as carroças estão se movimentando. Beleza, vamos aumentar o número de carroças carregando gado pra essa estação. Acho que é o primeiro passo pra melhorar esse sistema, então. A gente vem aqui, ó... Linha 5, gerenciamento de veículos. Nós temos atualmente 15. Vamos selecionar 5 e duplicar. Se tiver dinheiro pra isso, né? Tem, beleza. E isso já vai melhorar um pouco mais o transporte de gado pra cá. Depois disso que eu deveria fazer é o seguinte. Era um trem de carga saindo daqui e indo pra lá. E se virem 3 trens pra cá de uma vez. Um vai passar, dois vai parar aqui. O terceiro vai ter um problema, né? Porque ele vai querer parar aqui. E isso seria um grande problema, né? O terceiro trem parar aqui. Eu deveria fazer, talvez, tirar esses dois sinais. E aí um trem de carga ia ficar parado aqui. Pra ir pra lá. O que também é um problema, tá? Analisando tudo isso, o próximo passo é duplicar essa linha. Não tem como fazer de forma diferente. Parece que precisa de dinheiro. Ou pega o empréstimo ou deixa as coisas rodarem. Rodar é uma boa ideia, mas gasto de tempo danado. É, mas vai se pago, ó. Poderia transportar também pra lá via carroça, né? Mas é longe pra caramba via carroça, né? É, não. A solução é duplicar essa linha mesmo. Vamos ver aqui, ó. Quanto de empréstimo eu consigo pegar? Um só. Eu não consigo mais pagar. Meu Deus. É, que essa duplicação vale a pena. Porque é a última coisa que a gente vai fazer com os empréstimos. Vamos vir aqui na linha de trem. Selecionar aqui. Puxar. A série que eu fiz isso? Eu dupliquei pra um lado. E aqui eu vou duplicar pra outro. Vai virar uma VARSA. Vai virar uma VARSA controlada, vai. Cento e poucos até aqui. E daqui. Daqui em diante eu vou continuar do lado de lá. Vai ser melhor. Vamos ver até onde eu consigo ir. Ah, voltou a musiquinha brasileira. Legal. Duzentos, duzentos e setenta. Caro. Caro. E vai me sobrar muito pouca coisa. Pra trabalhar. Mas é o que a gente vai fazer agora. Beleza. Velocidade 1. Fecha. Olhando pra estrada de carro como se fosse a estrada de trem. Velocidade máxima. Não tem como lidar com isso aqui. Opa. Trem indo cheio. Isso é um ótimo sinal. Espero que você me dê lucro, trem. Se não me der lucro, eu tô ferrado. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Galera, ele vai tá chegando aqui. Deve ter um trem de passageiros indo pra cá agora. A gente podia analisar o quanto ele tá cheio. Porque ele já me passou um mês aí sem me dando prejuízo. Eles dividem essa mesma linha. O que pode gerar problema também. Acho que pode. Acho que eu vou ter que modificar essa estação também. Colocar na lista. A parte boa é, olha só, ganhando dinheiro. Só nesse pequeno análise que eu fiz aqui. Ah, ele tá se pagando. Olha só. Ele trouxe tudo o que precisava trazer. Beleza. Com esse dinheiro, vamos dar uma olhada. Vamos pausar aqui. Tempo. Vamos ver aqui como é que tá. Aqui tem 22 pessoas querendo ir para Ouro Preto. Beleza. Era mais ou menos o que eu esperava. 23 esperando pra ser transportada. Mas aí tá dando conta. Aqui tá dando conta agora? Você tá baixando. 3. 14. É, achei que tá bem mais equilibrado. 26 pessoas esperando. Ok. Tamo com dinheiro legal. Vou modificar essa estação aqui primeiro. Um, porque eu acho que não vai sair tão caro. Dois que eu tô com medo com os trens de passageiro tem problema aqui. Tipo, um fica esperando o outro liberar a linha. Isso vai ser terrível. Mas se corrigir daqui, acho que eu resolvo esse problema. Não, vamos fazer direito. Vamos vir aqui. Ah, não. Corrigir por aqui vai ser melhor. Se eu tirar esses dois da linha. Vamos fazer o seguinte, ó. Tira isso daqui. E junta aqui. Beleza? Beleza. Vou colocar aqui a divisão. É claro que ele não vai deixar eu fazer direito. Por que que ele deixaria? Jogo. É pra ser simples. Isso que fácil. Construção impossível. Que vacilo. Tá, a gente faz assim, ó. É mais longo, mas é funcional também. Três mil essa quantidade de linha, jogo. Não usou comigo, não. Aqui a gente tem que fazer uma modificação. Tô com grana, tô. Aqui a pista vai ter uma pequena curva agora, né? Mas tá valendo. Curva de leve. Isso. Um pouco mais caro por causa das montanhas, mas beleza. Daqui pra cá ele vem. Aqui eu tinha que juntar também, né? Tira aqui e aqui. Pega a linha e junta aqui. Beleza. E agora ela vem, vem, vem. Será que eu consigo terminar aquele finalzinho lá também? Porque daí fica mais legal ainda essa junção. Acho que eu consigo. Acho que não vai ser problema não. Tira aqui, ó. Toda essa parte da pista. Junta daqui aqui. Beleza. Consegui fazer isso sem gastar muito dinheiro. Vamos dar um espaço ali, caso os trens fiquem grandes. E tentar fazer a pista aqui do jeito certo. Seja aqui então. Trem, você vai ter que deixar. Eu vou fazer essa pista. Eu preciso que você troque de linha. Agora foi. Tá, sabe o que eu consigo fazer do jeito que eu gosto? Deixa. Beleza. Tá, agora vamos tirar esses sinais do meio e setar uma linha. Como só vai, outra que só volta. Já é meio caminho andado. Já posso colocar quantos trens aqui eu quiser. Sem me preocupar muito. Pegar os sinais. Vamos tirar. Aqui, era pra ter dois aqui também. E detalhe. Pro lado de lá, eu fiz que nem eu coloquei na primeira tentativa, que são sinais a cada 100 metros. Eu acho que foi um exagero muito grande. 200 metros era mais que o suficiente. Agora, é sim uma única. É aqui. Inclusive, eu poderia até colocar mais que 200. Mas vamos optar por 200 mesmo. 120, 110, 200. Beleza. Daqui pra lá. Foi? Foi. Cada 200 metros aí, ó. Uma divisão ótima pra essa pista. Talvez até meio exagerada. Mas tá valendo. Aqui também, ó. Apareceu lá na frente. Agora estão todos sincronizadinhos. Só pra não ficar tão... Tão longe da divisão. A gente coloca mais dois aqui, ó. Só vai. Só volta. De uma única. Beleza. Sobrou 100 ainda. Qual que é a chance daqui dá problema? Se um trem vindo daqui pra cá... Se o trem de passageiros tentar entrar também, a gente tem um problema. Acho que se eu tirar esses sinais aqui... Não, não. Não vai dar problema, não. Não vai dar problema. Eu posso deixar desse jeito. Vamos tirar aqui. Vamos voltar a deixar correr. Como é que tá o outro trem de passageiros? Tá uma das coisas que me preocupa. É carga. Tá voltando com metade da capacidade. Beleza. Tá aqui o trem de passageiros. Enchendo. 42. Beleza. Tá indo bem. Aqui parece que não mudou muito a necessidade de passageiros. Talvez depois dos primeiros trens chegarem. Nossa, já juntei 300. Beleza. Então, já que as coisas estão bem organizadas a esse ponto, tá na hora de colocar o nosso trem de carga. O trem de carga vai sair daqui. Correr até aqui. Aqui a gente precisa de uma parada de carga. Parada de carroças de carga, né? Vamos colocar. Não sei bem aonde. Terreninho difícil. Ele tá ali. Eu posso querer aumentar isso depois, né? Ah, aqui é meio plano também. Boa. Vira aqui. Levinho pra ficar meio sincronizado. Tem essa parada de carga. Agora a gente tem que distribuir alimento. A gente precisa de alimento. Que é mais ou menos aqui, ó. A gente pra cá. Pra cá é o ideal. E a gente cresce pra cá a parte da comida. Acho que vai dar bom. Mas eu podia até começar a trazer ouro. E se a gente trazer ouro pra essa estação, você vai pegar um trem e trazer até aqui. E ainda tem uma grande distância. É que, tipo assim, tem dois jeitos de eu vencer essa serra. Um é com um trem e uma hora vai rolar. Mas de início eu posso colocar carroças usando essa pista aqui. E aí o trem traz até aqui. A carroça desce até aqui e leva pro porto. É uma opção. Não é o mais eficiente. Mas nossos trens pra vencerem isso daqui é muito íngreme. Nossa, ele não tem força pra isso. Principalmente com um trem cheio de vagões. Mas enfim. Vamos pensar nisso agora não. Parte de comida. Tem aqui a parada. Tem o negócio. Vamos comprar nossas carroças de comida. Comprar veículos. Essa daqui. Coisa de três ou quatro deve dar conta. Vamos começar com três. Você, carroça, vai sair daqui carregada. Depois vai vir pra cá. Beleza. Tá aí. Ótimo. Aqui tá diminuindo ainda. Quinze. É, aos poucos, tô sendo distribuído. Trinta. É o trem de passageiros. Quando chegar aqui vai sair cheio. Bom, quer dizer que vai ter lucro. Deixa eu juntar essa pista que tá me incomodando. Desde que eu destruí ela. Nossa, mas não queria assim, não. Pra cá. Queria fazer uma coisa mais suave na descida, subida. Esse eu gostei. Vai. Coloca aí. Beleza. Vai ter acesso pra lá também. Parte de calça tá ok. Vamos comprar nosso trem de carga então. Não. Não vou comprar nosso trem de carga não. Nosso trem de carga vai ter que ficar parado aqui esperando. Então no mínimo que eu preciso de mais um terminal aqui. Eu poderia reformar a parte de passageiros agora também. Mas eu vou deixar isso pra depois. Por causa da questão de grana. Tô com medo de modificar essa parte aqui. E por acaso faltar dinheiro pra eu terminar. E deixar as coisas usuais e falir por bobeira. É a última coisa que eu quero agora. Vamos vir aqui então. Configurar. Colocar mais uma plataforma de carga pro lado de cá. Não sei se ela é necessária. Eu já tive essa discussão em alguma hora. Mas... Nossa. Tá que eu tive que pagar as contas, né? Porque... Tava com grana. Eu vi antes de colocar velocidade 3. Vamos lá. Traga o meu dinheiro. Aí já juntou um pouco. Ah, vou deixar a velocidade rodando no 3, vai. Meu computador não tá travando tanto assim. Plataformas. Essa daqui. Beleza. Coloca aqui, 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 aqui e aqui. Vias. Essa. E esse aqui vai ser o nosso trem de carga. Que vai ficar aguardando a comida chegar pra ir pra outro lugar. Vamos lá, trens. Faça seu trabalho. Só o nosso trem de passageiros chegando. Parou. Deu dinheiro. Saiu. Como é que ele tá indo? Pinte e três. O que sobrou é o que ir pro outro lado, né? O que sobrou é o que ir pro outro lado. Beleza. Tá aí nossa linha de passageiros. Deve estar dando lucro, inclusive. Saldo. Nosso trem de carga é o que dá mais lucro. Passageiros logo atrás. Alguns carros aqui. Linhas de carroças dando lucro. Outras não. Mas... É o esperado pra linha de carroças. Principalmente na cidade. Agora... Agora ferrou. Porque eu fiz a divisão aqui. E essa pista ficou longe pra caramba. Tô com grana. Pô, mas nem tanto. Oh, dificuldade. Ah, olha só. Curva demais. Aqui entra. Eu consigo. Ele pode ir pra lá. Pode vir daqui pra cá. Ele não vai precisar entrar lá mesmo. Beleza. Aqui funciona. Desde que ela não fique curva demais. Seria aqui, ó. Dezoito. Beleza. Não ficou muito bonito não. Mas ficou totalmente funcional. Vamos vir aqui. Mão única. Não. Não. Você pode parar aqui pra esperar. Beleza. Beleza. Eu não tenho como o trem de carga vir pra cá utilizando o mesmo depósito. Eu não quero colocar o depósito porque... É caro em questão da manutenção. É melhor colocar outra linha aqui pra ele ter acesso a essa pista. Como fazer isso? Colocar aqui. Vai virar uma varz, hein? Vou ter que puxar pra lá também. Mas na verdade, isso deveria ser feito mesmo. Um, porque os trens vão ficar grandes e vão começar a ocupar mais espaço. É basicamente por causa disso. Porque os trens vão ficar grandes e vão ocupar mais espaço. Vamos colocar aqui então, ó. E colocar a pista também daqui pra cá. Essas saídas não estão sendo o jeito que eu deveria ficar. Colocar um espacinho entre. Jogou, olha só. Isso, é isso que eu quero. Vim pro outro lado aqui. Beleza. Beleza? É, e aí vai rolar algumas modificações. Do tipo aqui. Uma única não. Coloca aqui. Esses sinais aqui vão mudar. Deixa eu parar o tempo pra fazer isso que é meio perigoso. Tira aqui. Tira aqui. Esse pode sair. Esse pode sair. Essas pistas saem. Beleza. E agora a estação fica um pouco maior. Mas pelo visto, eu precisava de uma pista que eu não construí. Que é a que vem de lá pra cá. Um, vacilo. Vacilo meu. Vamos consertar ela aqui agora. Deixa eu botar essa pista aqui, ó. Resolveu? Resolveu. Beleza. Aqui. Uma única não. Treco desativado. Aqui. E aqui. Beleza. Temos já a estação preparada pro novo trem de carga. Deixa o tempo rodar. Trenzinho foi. Ninguém com problemas. Tem um trem praticamente completo querendo ir pra Juiz de Fora. Deve ter um trem de passageiros vindo aqui, não é? Nossa, mas ele tá lá ainda. Vindo quase carregado. O outro tá chegando lá. Quase sem ninguém. Eles não tão bem sincronizados nesses trens não, hein? Mas... Mas... Mas é o que que tá dando pra hoje, né? Não sei o que fazer com a situação. Os carroças não chegaram ainda? Acho que não, né? Beleza, beleza. Vamos dar de um. O que eu tenho que fazer agora é comprar o nosso trem? Aparentemente é. E talvez colocar mais carroças pra cá e pra lá. Vamos primeiro focar na parte das carroças. Pra começar, acho que aqui pode aumentar um pouco. Pra gente perder menos mercadoria. E como tá ficando um fluxo grande, é legal ter um controle melhor daqui. E acabou minha grana. Velocidade máxima. Voltou? Não. Preciso de 24. É um trenzinho parar em algum lugar. Eita, esquece. O trenzinho não parou onde precisava. Nem sei se eu tô tendo lucro nessa brincadeira. Acho que eu tô sim. Eu tô no lucro. Ok, você linha 5. Gerenciamento de veículos. 1, 2, 3, 4, 5. Dinheiro suficiente. Caiu o dinheiro que os trens não pararam. Aí, voltou. Duplita. É porque quanto mais dinheiro eu vim aqui, mais eu vou render no trem de carga. Que é o que eu tenho que deixar ali forte, né? Pera aí que tá. Eu tô... Toda vez que eu olho aqui, eu fico com medo de ser aqui nas pessoas. Isso aqui não tá dando conta. Inclusive, eu acho que não tá dando menos conta, não. Sobrou, inclusive, aqui 10 pessoas. Iniciamento de veículos. Você tá com 6. Vamos tentar colocar 8. A pista é pequena, então acho que não precisa de tantos. Clica. Beleza. Deixa eu modificar aqui um negócio também. Tá me incomodando um pouco eles terem que se cruzar. Se eu colocar outra estação... Ah, eles escolheram cruzar. Tá bom, deixa assim. Deixa eu ver como é que tá desse lado aqui. Tá dando conta as cargas, mas não lá tão bem. Vamos aumentar aqui também. Você tá com 12. Sobe pra 14. Aqui também é uma linha pequena, então eu não preciso subir a quantidade de forma agressiva. Clica aí. Beleza. A fábrica como é que tá? Opa! Transporte 100%. Ela tá querendo crescer, então? Não, não. Eu tenho que chegar nos 200 aqui pra ela querer subir de nível, né? A gente tá bem longe disso. Pessoas aqui tá dando conta. Ok. Então o foco vai ser o seguinte. Pelo menos nos próximos episódios. A gente chegar ao 100% de produção dessa fábrica. E o 100% de envio aqui. E colocar o nosso trem saindo daqui pra cá. Eu vou colocar isso aqui no próximo episódio, porque agora eu tô dependendo de juntar dinheiro. Então eu volto com uns 2 milhões, 3 milhões pra gente brincar. Então é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Se gostou, deixa aí seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.